Hoje o vlog começa diferente, por que Caí? Porque estamos na beira do Alianço Parque Estamos bem demais, hein? Só ele, olha o menininho aqui, cabelo verde Imagina se você não está gostando de estar aqui My eyes are... não sei, tá shining? My eyes are shining Tá feliz, isso que ele quis dizer Ó, já aproveita e se inscreve aí no canal Que hoje vai ter vlog, Palmeiras e Tuano Quarta de final, vamos com tudo Agora vem para esse estádio maravilhoso, sensacional Olha os caras do Palmeiras aquecendo aqui, hein? Que isso Aí, que da hora Bandeirinha do Palmeiras Olha os fotógrafos fazendo o trampo deles Os caras ficam aqui, ó Sentados no banquinho, tá ligado? Só tirando aquelas fotinhas Massas Olha como a gente está na beira do campo, mano Jorge aqui, Wesley Todos os jogadores do Palmeiras Por aqui Muito top Olha o porcão aqui, ó Esse porcão é embaçado, mano O bichão gosta de suar, hein? Pô, o Mike é habilidoso, tá? Aí! Toma! Mike levou, hein? Ó, lá vem o Rony Que é isso? Bateu bem, hein? Defendeu demais, Matheusão Que é isso? Wesley tá me devendo uma camisa, adoro, mano Ele chutou o barco e acertou certinho aqui, ó Tá vermelhou, tá? Nossa, mano Wesley tá me devendo camisa agora Aqui eu tô aqui, ó Grande, forte, cara Gente, um grande abraço pra você Olha aí, segue o Tucci Foi liberado recentemente pela polícia Segundo o DP Está aqui no estádio do Palmeiras Para ver o jogo do time dele E ó quem tá aqui, ó A bola do jogo da pênalti Que louca, mano Você tá doido Ó que da hora O Nicolas e a mãe dele Narrando os jogadores A escalação do Palmeiras É o homem Vai picar Tem que picar Tem que picar Você tem que picar Pelo amor de Deus, homem Pelo amor de Deus E agora, hein? Entrada Dos... Olha Venga... Capitão? É isso? Não, o Marcos Rocha é o capitão Olha eles aí Olha o palmeiras Meu Palmeiras Meu Palmeiras Meu Palmeiras Meu Palmeiras Meu Palmeiras Meu Palmeiras Palmeiras Meu Palmeiras Chegamos Estamos aqui, onde fica a imprensa Só fizemos o primeiro Está ali o pré-jogo Lá dentro do campo, agora nós estamos aqui Onde vamos? E a gente acabou de entrar E já tem pênalti para o Palmeiras Sim, tem pênalti para o Palmeiras Pega na bola É o que? É o que? É o que? Eu estou ligado Se prepara, já caí Não se prepara, não tem como Ele não erra Ele não erra Ele não erra Não tem jeito Não tem jeito, não tem como ficar O cara não erra Olha que louco O bandeirão da torcida do Palmeiras Muito louco Segundo tempo começando O escanteio Agora vai ser gol Então vamos lá Kaique filmou Filmou, zicou Filmou, zicou O Rory fez gol O Rory fez gol Meu Deus Valterine É o injusti olé porco olé porco olé porco gol do palmeiras mas tava impedido como assim tava não tava não tava impedido chama o bar não tava não tava impedido eu vi eu vi não tava impedido eu não tava eu vi e a gente achou que ia conseguir pra coletiva coletiva de imprensa ainda do abel mas não conseguimos fomos barrados mas mesmo assim eu queria deixar aqui meu agradecimento ao tiktok que me levou até lá e eu tô fazendo esse vídeo porque ontem eu esqueci de finalizar eu ia para coletiva falei depois eu faço né dando tchau para vocês mas não consegui então agora eu tô dando tchau muito obrigado aninha muito obrigado tiktok valeu você que tá comigo se inscreve e deixa aquele lá